Quatro anos podem passar voando. Ou não. Imagina todo esse tempo sem conseguir uma vaga na creche para deixar as crianças e poder trabalhar ou estudar. E quem já espera uma eternidade na fila do posto? Mas quatro anos não dá. Nem pra passar mais todo esse tempo pagando a passagem mais cara entre as capitais do país. Infelizmente, esses problemas não são de hoje, nem dos últimos quatro anos. Eles vêm desde quando o melo estava na prefeitura. E se não resolveram antes, com quase um bilhão das verbas da Copa, não vão resolver agora. Chega dos mesmos de sempre. No lugar de andar pra trás, é hora de andar pra frente. Começa agora o programa de Manuela Dávila, a primeira prefeita de Porto Alegre. Não dá pra resolver os problemas de hoje com as soluções que já não deram certo no passado. As mães e os pais que precisam de vagas em creches não podem mais esperar. Principalmente as mães solteiras, porque a gente precisa muito ter com quem deixar o filho. Tu pode pegar um trabalho de turma integral sem se preocupar com quem o teu filho tá. Com os recursos do novo Fundeb, nós vamos ampliar muito as vagas em creches, começando pelos bairros onde elas mais fazem falta. Quem tem uma filha ou um filho pequeno sabe o que isso significa. Quando eles estão bem, toda a família está bem. Boa, Manu. E o atendimento nos postos, tem como melhorar? Sim. Nós vamos reabrir postos de saúde que foram fechados. E ampliar o número de postos com horário de atendimento até as 22 horas. Essa é uma ideia da atual gestão, que nós vamos manter e ampliar. Com saúde bairro a bairro, Manuela e Rosseto vão ampliar a cobertura do saúde da família para 80%. Ações de prevenção, testagem e rastreio dos casos de Covid serão realizadas pelas equipes de saúde da família. Isso vai ser fundamental no controle da epidemia. Com a Manuela, tu vais conhecer um jeito diferente de governar. Nós queremos trazer um novo olhar para Porto Alegre. Um olhar de mulher, cuidadoso, mas determinado e firme para combater as injustiças que cada pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia. Chega de fakes. Vamos aos fatos. Já recebi fake news que a Manuela iria transformar Porto Alegre num comunismo. Transformar a cidade na Venezuela. Que todo mundo vai ficar pobre, que vão catar comida no lixo. Como se isso já não acontecesse com essa governo atual em Porto Alegre. Pois é, eles querem muito falar sobre o meu partido na eleição, mas não falam sobre o deles, né? Vamos lá. Eu sou do Partido Comunista do Brasil. O mesmo do governador Flávio Dino, no Maranhão. O Maranhão foi o estado do Nordeste que mais gerou empregos durante a pandemia. E onde é mais rápido abrir uma empresa no Brasil. Teve o melhor desempenho do país no combate à Covid. Eles querem falar sobre o meu partido para não ter que explicar qual é o deles. Os adversários, como não tem propostas, atacam a Manu com base nas mentiras. Com a pandemia, a economia que já não estava bem, piorou. E quem depende do ônibus sabe que o valor da passagem ficou sem freios desde 2010, quando o Melo ainda estava na prefeitura. Passagem cara, ela não condiz com o que eles apresentam pra gente. Não dá mais pro trabalhador suportar isso. Mas isso vai ficar no passado. Ao contrário do nosso adversário que quer privatizar a Carris e defendeu o fim da passagem gratuita para os idosos, nós vamos manter a Carris pública, manter a isenção para os idosos e reduzir o preço da passagem. Boa! E como vai fazer isso, Manu? Vamos retomar o controle do órgão que regula as tarifas para reduzir o preço da passagem, criando um fundo de mobilidade com recursos do IPVA, da Área Azul e das multas da IPTC. Vamos inovar com um aplicativo de transporte municipal, que paga mais para os motoristas, cobra menos dos usuários e usa o lucro para baratear a passagem de ônibus. E não vamos esperar a véspera da eleição para fazer isso. Quem quer mudança, vem com o Meia Zinco. Em 2018, mais de 150 mil de vocês, irmãos e irmãs porto-alegrenses, confiaram a mim o seu voto no primeiro turno para presidente. E é a vocês que eu peço e a todos vocês, de coração e com convicção, o voto em Manuela para prefeito. No primeiro turno, mais de 40% da cidade votou para eleger uma prefeita. Agora, com o teu voto, a gente vai conseguir. Derrotar a turma da velha direita? Depende do teu voto. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vota de novo. Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na prefeitura. Mas para mudar, tu tens que votar. Não abra mão do teu direito de escolher se Porto Alegre vai voltar para trás ou se vai seguir em frente. Faça valer a tua esperança de viver em uma cidade com um governo diferente. Sim, é possível. Agora é mudança. Agora é Meia Zinco. Alegre vai voltar para trás.